O meu amigo O meu amigo era solteiro, era aquela putaria Era cana de mantele, rapariga todo dia Depois que ele se casou, tá naquela agonia Ele só sai de casa, para ir pra padaria O meu amigo era solteiro, era aquela putaria Era cana de mantele, rapariga todo dia Depois que ele se casou, tá naquela agonia Ele só sai de casa, para ir pra padaria Ele parou de beber, a mulher mudou a trancar Meu amigo tá lascado, ele é barriga branca Ele parou de beber, a mulher mudou a trancar Meu amigo tá lascado, ele é barriga branca Quem manda nele é a mulher Quem manda nele é a mulher Só vive na coveira e só faz o que ela quer Um homem que nem esse garanto que tu não viu Ele é considerado o mais legado do Brasil Quem manda nele é a mulher Quem manda nele é a mulher Só vive na coveira e só faz o que ela quer Um homem que nem esse garanto que tu não viu Ele é considerado o mais rodado do Brasil Em nome de R.R. Cabelozista Que é minha amiga Rosiane Roque E o parceiro do Nuno Paredão A Areda Malteada é show A Areda e a Sinossão O meu amigo era solteiro, era aquela putaria Pra cana de mantele, rapariga todo dia Depois que ele se casou, tá naquela agonia Ele só sai de casa, para ir pra padaria Meu amigo era solteiro, era aquela putaria Era cana de mantele, rapariga todo dia Depois que ele se casou, tá naquela agonia Ele só sai de casa, para ir pra padaria Ele parou de beber A mulher botou a banca Meu amigo tá lascado, ele é barriga branca Ele parou de beber A mulher botou a banca Meu amigo tá lascado, ele é barriga branca Quem manda nele é a mulher Quem manda nele é a mulher Só vive na coveira e só faz o que ela quer Um homem que nem esse garanto que tu não viu Ele é considerado o mais rodado do Brasil Quem manda nele é a mulher Quem manda nele é a mulher Só vive na coveira e só faz o que ela quer Um homem que nem esse garanto que tu não viu Ele é considerado o mais rodado do Brasil O Paredão de Grande São Miguel Meu parceiro bebê, o Paredão Curinha Show O meu parceiro do Calho Safadinho O Fox Terrosi também tá aí O Paredão, L. Pinheiro lá de Pedra Blanca Pra Censinha, João Lento Paredão O rei das estruturas Lou, CD, Flex, CD O repertório mais dançante do Brasil Gravou tudo ao vivo JT Produções Olha o forro de fronte aí O Paredão de Grande São Miguel Minha vida de roqueiro tá em primeiro lugar Pode ficar com a mansão, eu fico com o caminhão Então minha chave da evoca e prefiro meu alazão E vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, cerca do de namorado Fica com a mansão, eu fico com o caminhão Então minha chave da evoca e prefiro meu alazão Vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, cerca do de namorado A mansão, eu fico com o barrenão, cabuloso Bora meu parceiro Matheus da luta de Quixeré Com o Gui dos Cabo Ossos Bora meu compostor para Paulo Sampaio Eu me encaixei, fui dedicado, carinhoso, frial Mas eu já tô separado e o limite é o céu A minha é só me ligando, dizendo Volta pra cá, desculpe mulher, não volto Escolhi a raquejada, eu quero mais você Só brigar, pois nunca quis aceitar Minha vida de roqueiro tá em primeiro lugar Pode ficar com a mansão, eu fico com o caminhão Então minha chave da evoca e prefiro meu alazão E vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, cerca do de namorado Pode ficar com a mansão, eu fico com o caminhão Então minha chave da evoca e prefiro meu alazão E vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, cerca do de namorado Esse é o repetado novo E não de R.R. Cabelozinho, estética E a viga, Rosiane, rock, equipe de som Meu parceiro do Nuno Farelão Meu parceiro Diego Passa Malcriada é show A parede é sem noção Meu parceiro Cezinha, Fábio Cabuloso é show Para o Vinícius, Tôs traçadinho Meu parceiro Dinei, Ricardo, José Limpio Pio Olha o forró de fronte aí O repertório mais dançante do Brasil Também sabe falar de amor, Jardim Isso aqui é pra quem tá ruim Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa O coração não se sente Então me diz por que é que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente E se ainda outra a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou Me fez de mãos atrás, tô Porque foi embora E me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no bar Beber pra curar Olha o amor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Volta, vem me cuidar Se eu tô sofrendo, morrendo, querendo Volta, me escutando Eu tô te chamando Gritando seu nome, a vida do ar Volta logo pra mim Vou morar no bar Beber pra curar Olha o amor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Se eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá escutando Eu tô te chamando Gritando seu nome, ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Volta logo pra mim Alô, meu parceiro de D. Riquelme D. R. Divulgação, é show O gol Maracujá José R. Pipinho do baile Volta logo pra mim Alô, meu parceiro de D. Riquelme Alô, meu parceiro de D. Riquelme Então me diz O que é que eu tô aqui no bar Levendo, chorando Ciúme, matando Eu tô me acabando Pensando na gente Você tá indo a outra A gente fez amor Estava tudo bem E você me deixou Me pese mãos atadas Porque foi embora E me diz o que eu vou fazer agora Vou morar no lugar Vem me procurar Olha na dona saudade Gritar Volta, vem me cuidar Se eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá escutando Eu tô te chamando Gritar no seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar no lugar Vem me procurar Na dona saudade Gritar Volta, vem me cuidar Se eu tô sofrendo, morrendo, querendo Volta, vem me cuidar Eu tô te chamando Gritar no seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Para meu parceiro Raul da Milha Pra eu ser esse Galera de Perreiro Eu parceiro Wesley Divulgações Que exceleu moral Adelio Moro do Norte Equipe Corapo Pronto Lá de São João Do Jaguari A Luzão Passa Pronto É aqui Galera do Galvão De Morada Nova Cavaleiros Gordes O Castaço do Espinho Corpo Pronto Porra, Marçal Sam Repertando o novo No Fora De Tronze Navando tudo ao vivo M, Jorge Pronto F3 Entretenimento Jackson Quer aprender uma dança que é bom demais Na envolvência da batida do paparra E treme tudo quando toca o batidão Toca a corneta, sacode o método Pode rasgar a porra desse carro e do paredão Vai dançando, vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai Só, 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 só Ela é que vai dançando, vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando, vai dançando Só, 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 só De fronte tá lançando essa dança A mina danada chega na lança Pô, pode pegar a corneta, sacode o método Pode rasgar a porra desse carro e do paredão Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando Só, 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 só E o parceiro já viveu a paredinha sem nação Alô, meus parceiros, vozinho da menina de Chorocinho E o parceiro Lucas Maria da Paz no Bataclar do Palenói Caminhão de outro lado em São Paulo Quer aprender uma dança que é bom demais Na enrorença, na batida do papai E treme tudo quando toca o batidão Toca a corneta, sacode o método Pode rasgar a porra desse carro e do paredão Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando Só, 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 só Olha que vai, 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 vai Só, 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 só A luta, pode, 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 tá lançando essa dança E nada, nada, chega a balançar Pô, pode pegar a corneta Pode rasgar a porra desse grave e do paredão Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando Sol, 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 sol Vai lá que vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai Sol, 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 sol O CD Flash, CDS Meu parceiro da sua gravações Guilherme, CDS Leoni, Solá de Cascavel Diogo, gravações A parede dos manos é show Para meu parceiro Gilmar e o Solá de Parajuru Paulinho, CDS É a real divulgações Produção da vida, ela diz ela tem Produção da divulgações gravada aqui Posta aí mais um favor Ô barracia Para meu parceiro Gilmar e o rei das estruturas Que deve ser Leone, Sol e Cascavel E no privado do meu atisato ela chamou E pra sair da farra e depois fazer amor Daí a gente chegou na balada Dançando agarradinho até o chão Daí ela falou no meu ouvido Me luteando hoje eu vou botar pressão Mas depois que a festa terminou Paga, paga, paga Depois do sanduíche ela queria vazar Paga, paga Ela só quis beber meu Red Bull com o de paga Paga, paga Depois do sanduíche ela queria vazar Paga, paga Ela só quis beber meu Red Bull com o de paga Paga, paga Paga, paga Paga, paga Paga, paga 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 E no privado do meu atisato ela chamou Pra sair da farra e depois fazer amor Daí a gente chegou na balada Dançando agarradinho até o chão Daí ela falou no meu ouvido Me luteando hoje eu vou botar pressão Mas depois que a festa terminou Paga, paga Paga, paga 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 Depois do sanduíche ela queria vazar Paga, paga Paga Ela só quis beber meu Red Bull com o de paga Paga, paga Depois do sanduíche ela queria vazar Paga, paga Só quis beber meu Red Bull com o de paga 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 Aqui é top, tem suíço, eu disse tem mulher demais Querendo vaqueiro, aqui é só sossego, tá bom e tá que tá Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho Luiz Rosagadi, deixa a tanga voar Tem mulher demais, olha aqui querendo vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom e tá que tá Curtindo o gozagão e o paredão no vermelho Luiz Rosagadi, deixa a tanga voar Equipe é o Zalfan, equipe é o Jeff Morada Nova Meu vaqueiro é a boiador, meu parceiro Garrote Meu parceiro Gabriel Vaqueiro tá aí no forró Meu parceiro Marcelo Vaqueiro Especialmente é a equipe, agora pro front Hoje eu tenho a certeza, se me perdo trabalho Vou pra cima da mesa, se prepara que eu caio no chão Tá doente demais no meu coração É que a saudade hoje veio de galera Me trouxe cheiro, gosto da boca dela A facinha deu pra ser uma besteira Do leito, copo assim, o celular da corpeira Ninguém é de ferro, chorar no pago e pojo Nem faz mal pra saúde Vou no fundo do poço, bebo de cutico Só que uma coisa certa, se eu ligar da merda Ninguém é de ferro, chorar no pago e pojo Nem faz mal pra saúde Vou no fundo do poço, bebo de cutico Só que uma coisa certa, se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela, acabo minha vida ou a vida dela Hoje eu tenho a certeza, se me perdo trabalho Vou pra cima da mesa, se prepara que eu caio no chão Tá doente demais no meu coração É que a saudade hoje veio de galera Me trouxe cheiro, gosto da boca dela A facinha deu pra ser uma besteira Do leito, copo assim, o celular da corpeira Ninguém é de ferro, chorar no pago e pojo Nem faz mal pra saúde Vou no fundo do poço, bebo de cutico Só que uma coisa certa, se eu ligar da merda Ninguém é de ferro, chorar no pago e pojo Nem faz mal pra saúde Tô no fundo do poço, bebo de cutico Só que uma coisa certa, se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela, acabo minha vida ou a vida dela Meu parceiro de Henrique Almeida A lição, divulgação Certo, divulgação Igor Sosa, publicação O parceiro de Albuçobo Meu parceiro de Henrique Almeida O paredão São Francisco Especialmente pros forrozeiro que gosta fuleira A onda agora é o coladinho Puxa, meu batera Forró de frotinho Forró de frotinho O som dos pais Meu parceiro é São Paulo, o rei da farra Você traz o futebol Chão Chão E coladinho E pega na cintura que ela vai E pega na cintura que ela vai E tá ficando bom rapaz E pega no ombro que ela vai E pega no ombro que ela vai E pega no ombro que ela vai E tá ficando bom rapaz E pega no menino de papai E pega no menino de papai E pega no menino de papai E tá ficando bom, rapaz E coladinho, coladinho, coladinho É o som dos paredões Forró de frote O paredão homem de ferro Paredinho da Buerri De aurora o branco E coladinho, e coladinho, e coladinho E coladinho, e coladinho, e coladinho, e coladinho E coladinho, e coladinho, e coladinho, e coladinho E cola, e galá, e galá, e coladinho E pega na cintura que ela vai E pega na cintura que ela vai E tá ficando bom, rapaz E peca no ombrinho que ela vai E ta ficando bom rapaz E peca no menino de papai E ta ficando bom rapaz E colade, e colade, e colade E colade, e colade E colade, e colade, e colade 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 Não escondei, deixou que só presto em mago No meu repertório não tem desespero Eita, mundinho pequeno Que nunca deu voltas em mãos Hoje é você que tá sofrendo Vai continuar sofrendo O mesmo mal que me deu Tô te derrubando Tô te derrubando Tô te derrubando Eu tô de burro, tô de boassa Tá batendo certo é cada um doido massa Eu tô de burro, tô de boassa Cês tô de noção Eu tô de burro, tô de boassa Tá batendo certo é cada um doido massa Eu tô de burro, tô de boassa Cês tô de noção Nem GPS me acha Bora meu parceiro Everton Gigante e palha nessa é show Parei de abençoar o pé naqui Bora meu parceiro Igor Sou as caricas da velha Boa na mão Vem cá, beleza, beleza, tá comigo Lembra aquela balada De a chanta pra você de sinão Sacou a dar rápido Isso pra dar um pedido em muita atenção Sacou a papela e recicou Cigado no escondelo Deixou só presto em mago No meu repertório não tem desespero Eita, mundinho pequeno Que nunca deu voltas em vão Hoje é você que tá sofrendo Vai continuar sofrendo O mesmo meu que me deu Tô de bebo, tô de bebo, tô de bebo Tô de bebo, tô de boassa Tá batendo certo é cada por um doido massa Tô de bebo, tô de boassa Cês tô de noxa Eu tô de bebo, tô de boassa Tá batendo certo é cada por um doido massa Tô de bebo, tô de boassa Cês tô de noxa Nem GPS me acha Forró de frote Forró de frote Forró de frote Forró de frote É o repertório mais dançante do Brasil Gravando o novo M Jornal de Produções Para o meu parceiro Fagner Deporte Bebidas Sou papai O parceiro Dudu para o meu equipe Tensou O parceiro Diego Costa mal criado Para ele acenação E a hora de frote parar O seu juízo Já soltava tudo amanhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar? Sei que a bomba nas faredes tem ouvido E o cara tá se escondido Já não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Para o meu parceiro do Paredão São Francisco Para a Aredião dos Mandos Danilo Sol de Aracati Júnior Sol de Pereiro Para a Aredão BN Pinheiro Lá de Veda Branca Para o meu parceiro Cézinha José Límpio Pinto Para o Porrozeiro Para o meu parceiro BB Para a Aredão Coriga Para a Aredão de Grande São Miguel E aonde for parar O seu juízo Já são papo da manhã Daquele a pouco liga ao síndico É lá que tentava você gritar Baixinho Sei que a bomba nas faredes tem ouvido E o cara tá se escondido Já não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo E vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Olha aqui Vamos acordar esse prédio E fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Em nome de R.R. Cabelos de estética Minha amiga Rosane Rock, Esther Rock Meu parceiro Fácil Eu posso me ouvir É show, papai Com tique de óculos Tereza da piocaria Gerson Maia Alex Produções F3 F3 entretenimento Academia Performance O rap é o mais dançante do Brasil Tá aqui Olha o forró de fronta aí Gravando ao vivo ele Já tem produções Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Que agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Para meu parceiro Gente da Lídia Vou em ser meus Equipe Bora por fronta São João de Agaribe Para meu raqueiro garote Se eu não guardo nem dinheiro Quem vira guarda rancor Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Sem uma força eu fui caseiro Quando passei eu sou perro Tô na vida de solteiro Preparado pro caô Eu não guardo nem dinheiro Quem vira guarda rancor Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Sem uma força eu fui caseiro Quando passei eu tô perro Tô na vida de solteiro Preparado pro caô Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Que agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Você partiu meu coração Mas meu amor não sinta pena Não, não Que agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Para meu parceiro Lucas Maia Capaz da matacola dos baledões É a sua força está estourada no Ceará Para meu parceiro do Patrick Car Lá vai já pra brincar Se eu não guardo nem dinheiro Quem vira guarda rancor Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Se na força eu fui caseiro Quando passe eu sou perro Tô na vida de solteiro Preparado pro caô Você partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Que agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Você partiu meu coração Mas meu amor não sinta pena Não, não Que agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Ovo, ovo, ovo Ovo, ovo, ovo Doção dos maridos Ovo, 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 ovo Ovo, ovo, ovo Equipe, ovo, 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 ovo FG da mídia Ora meu parceiro de outra Sou Estou papai Ora meu parceiro Erson Erson Sampaio É a beleza moral do bom, ovo, ovo Ovo, ovo Equipe toda mídia E sabe o que que o mundo tá cheio? Cheio de bandido Sabe o que que o mundo tá cheio? Tá cheio de bandido Sabe o que que o mundo tá cheio? Tá cheio de bandido Sabe o que que o mundo tá cheio? Cheio de bandido Forró de frotir Forró de frotir Eu sou um dos parentes Meu parceiro de multivar casa A marca que me vestia Eu prefiro o mundo assim Do que cheio de ladrão Elas me dão carinho E me dão atenção Eu gasto meu salário feliz Na curtição média Jaca, jaca, jacu, jacu Vamos botar boneca Jaca, jaca, jacu, jacu Vamos botar boneca Jaca, jacu, jacu Vamos botar Sabe o que que o mundo tá cheio? Olha lá, tá cheio de bandido Sabe o que que o mundo tá cheio? Tá cheio de bandido Sabe o que que o mundo tá cheio? Tá cheio de bandido Sabe o que que o mundo tá cheio? Tá cheio de bandido Eu prefiro o mundo assim do que cheio de ladrão Elas me dão carinho e me dão atenção Eu gasto meu salário feliz na curtição É tchaca, 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 tchaca Vamos lutar, boneca, tchaca, tchaca, tchaca Vamos lutar, boneca, tchaca, 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 tchaca Sabe o que que o mundo tá cheio? Ela tá cheio de bandido, sabe o que que o mundo tá cheio? Tá cheio de bandido, sabe o que que o mundo tá cheio Tá cheio de bandido, sabe o que que o mundo tá cheio Tá cheio, sabe o que que o mundo tá cheio Ela tá cheio de bandido, sabe o que que o mundo tá cheio Tá cheio de bandido, sabe o que que o mundo tá cheio Tá cheio de bandido Meu parceiro tá indo fingindo O gol estressa de um tabletopote Bora meu parceiro Vinícius Meu parceiro maldinho Empresário moral da mala sem alça Equipe o sordinho de palhando Meu parceiro prendo de marca A marca que me veste Eu vivo piritando Eu não presto pra nada Eu tô com uma galera Também não vale nada É de noite bebendo De palada em palada Ouvida mais ou menos Eu não troco por nada Eu tô sem jeito Não sei como parar É todo dia abrindo e fechando o bar E quem quiser se dar E quem quiser só entrar Equipe abre e fecha Equipe abre e fecha bar Equipe abre e fecha bar Equipe abre e fecha bar Forró de flor de albibaçu Equipe abre e fecha bar Equipe abre e fecha bar Um paredão do russo Um paredão curiga Um paredão tigrão Eu vivo piritando Eu não presto pra nada Eu tô com uma galera Também não vale nada Também não vale nada É de noite bebendo Equipe abre e fecha bar 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 Forró de flor de albibaçu Equipe abre e fecha bar Equipe abre e fecha bar Equipe abre e fecha bar De esquiar o iracima Meu parceiro é São Ouro, rei da farra Meu parceiro é Caio do Pitino Meu parceiro é Léon Gomes Meu parceiro é André Felipe Pereiro Equipe Nesson, o paredão homem de ferro Paredinha WR